Vamos para essa discussão aqui, individualmente falando dos jogadores de River e Flamengo no nosso Mano a Mano. Vamos lá. Bom, começamos com o Diego Alves contra Armani. Eu vou começar lá na ponta direita no Ricardinho, depois a gente faz o sentido inverso, tá? Isso. E aí, Ricardinho, Armani contra Diego Alves. O goleiro que se veste bem, Armani. Um voto para o goleirão de seleção argentino. É, óbvio, estou lá na Argentina hoje. Capelanes. O Armani, já há algumas temporadas, é o principal goleiro do continente para mim. Não é nenhum demérito para o Diego Alves, mas é mais mérito do Armani. Já seria titular para mim nas últimas edições de Copa do Mundo. Lugar de Romero. É muito bom goleiro. É muito bom goleiro. Armani. 2x0, Mauro Betting. O Armani pode vir a ser tricampeão da América. E só para lembrar, Maurinho, o Gabadiero chegou a jogar a Copa do Mundo. Para mim, o Armani é muito superior ao Gabadiero. A Argentina não deu um grande goleiro para mim desde o Fijol. É, que jogou no Flamengo. É, que jogou no Flamengo 84. É, que jogou no final de carreira. É isso mesmo. Mas eu acho que o momento do Diego Alves é melhor do que o Armani. Então, 2x1, Alexandre Pretz. Você resolve a parada ou vai jogar para mim? Elegante e melhor, Armani. 3x1, 1x0 para o River Plate. Ganha a primeira batalha aqui no Mano a Mano. Antecipando a decisão da Libertadores aqui, a escalação está numa linha de 4. Tá bom. Hoje, como eu falei, hoje o River está saindo duas escalações, ou três escalações diferentes. Duas com uma linha de 5 atrás. Montiel contra Rafinha e Alexandre Pretz. Montiel é a base do River, bom lateral, mas perto do Rafinha. Acho que a disputa é ruim, Rafinha. 1x0, Rafinha. Gosto do Montiel, mas adoro Rafinha, Rafinha. 2x0, Rafinha. O Montiel, se jogar com essa linha de 5, o River Plate, como falou o Hernando, nosso companheiro, vai dar muita liberdade para o Montiel, que ataca muito bem. Mas, Rafinha. Vai, 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 Xandão. Ô, Xandão, não, Ricardinho. Xandinho. Ele não é filho da Sarita Montiel, viu? Que é grande cantor. Cantor ou atriz, me ajuda? 1x1. 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 Vamos lá. Rodrigo Caio contra Martínez Quarta. Começa aí, Ricardinho. A melhor coisa na vida do Rodrigo Caio foi deixar o São Paulo e jogar no Flamengo. Lá, agora eu sou fã dele. No São Paulo eu não era, não. Rodrigo Caio. Capelante. No pique, Rodrigo Caio. Betting. No pique e na bola parada também, Rodrigo e Caio. O titular era o Maidana, que foi vendido. E aí o Martínez Quarta é jogador da base. O Gadiar não quis nem saber. Vai jogar. Ele substitui tudo. Botou o moleque. Rodrigo Caio. 4x0. Está 2x1 para o Flamengo, passando à frente agora. Já fica o Alexandre Pretzel na tela para votar no confronto entre Pinola, o capitão do River, e Pablo Mari. No Pretzel Futebol Clube, zagueiro com cara de mal. Além de ser bom jogador. Pinola. 1x0 para o jogador do River. Pouquinho só para o Pinola, apesar do momento espetacular do Pablo Mari. Não sei se é tudo isso, Matei e Ciro é tudo isso. Vamos um pouquinho mais para a experiência do Pinola. 2x0 para o zagueiro do River. Vai, Capelante. Cara, o Pinola jogou muito a temporada passada, principalmente a decisão contra o Boca. Ele é um cara que não é rápido. Pelo contrário, é pesado, mas tem um posicionamento espetacular. Pela carreira e pela bola, Pinola. Vai, Ricardinho. 4x0. 4x0. Está 2x2, é isso? É, vai ser super equilibrado. 2x2, hein? Agora, agora... Vai ser super equilibrado. Como é que é? Deu para fazer o burburinho aqui? Quem pegou, pegou. Quem pegou, o burburinho pegou. Felipe Luiz contra Casco. Começa, Ricardo. Até o Casco me levou. Felipe Luiz. Ótimo. Cara, e eu não gosto do Casco tecnicamente. É o oposto do Felipe Luiz. Para mim, é um jogador dos mais técnicos do futebol brasileiro. Felipe Luiz não é nem para comparar. Vai. Felipe Luiz. Então, Alexandre Pretzel. O Casco não é uma desgraça. É bom lateral. Mas perto do Felipe não dá. Felipe Luiz. Tá. Então, vamos lá. O Flamengo está na frente. Vamos lá. Vai. Pique. 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 3x2. Agora que eu quero ver. Vai. Enzo Pérez recuperado de lesão no ombro contra o William Arão. Cara, o William Arão, para mim, faz uma temporada fantástica. Elogiado pelo Hernan. Sim. Grande jogador, ele falou. Realmente, faz uma temporada muito mal. Mas acho que o Enzo Pérez é um pouco acima. Enzo Pérez. 1x0, Enzo Pérez. Jogador de seleção. Sim, Copa do Mundo. E um jogador que jogava, até com o Arão, mais à frente foi recuado e tem sido um redista maravilhoso, pegando o termo italiano, que não tem muito aqui pelo Brasil, nem na Argentina. O Arão está jogando demais, mas ainda um pouquinho mais o Enzo Pérez. Bom, 2x0, Enzo Pérez. O Arão é o melhor exemplo que um treinador consegue extrair o melhor do jogador e recuperá-lo. Porque temporada passada ele quase saiu do Flamengo. E a torcida também pedia para que ele saísse. O Enzo Pérez faz o River Plate jogar. O Arão, extraordinário, jogando muito, mas o Enzo Pérez é melhor que ele. 3x0, Enzo Pérez, Ricardo Martins. Eu vou dar o voto para o Arão. Então tá. Mas levou o Enzo Pérez e agora fica 3 para cá, 3 para lá. Vocês estão equilibrando tudo e esse duelo aqui é um baita de um duelo, hein? Gerson contra De La Cruz, o irmão do Sanches. Há uma informação aí que o Barcelona está de olhos esbugalhados no Gerson, hein? Olhos esbugalhados, cara. Que chegou outro dia. Vou com o jogador do Flamengo. Gerson, alô, encantador de serpente? Cabe na tua seleção, hein, Gerson? 1x0 para o Gerson. Informação do nosso Marcelo Beckler lá direto de Barcelona. que o Barcelona não costuma contratar em janeiro, mas que tal de olho, né? Aquela coisa está sempre de olho. Não deve trazer ninguém agora no meio da temporada. Pode esperar, né? Vamos lá. Cara, esse é o duelo mais difícil, porque o De La Cruz é um absurdo. Eu também sou fã de De La Cruz, mas, cara, o Gerson, para mim, talvez da temporada esteja entre os top 3 melhores jogadores do continente. Não tem como não escolher o Gerson. Gerson 2x0, Mauro Bet. O Gerson até já jogou na função do De La Cruz. Para fazer esse encaixe, eles jogaram juntos, inclusive. O Gerson mais atrás e o De La Cruz à frente. Jogou de velocidade. Excelente jogador o De La Cruz. Mas o Gerson é cativante o que ele está fazendo agora. Cativante é uma boa palavra. Gerson, Gerson. Está 3x0. Vamos lá, Alexandre. O De La Cruz joga menos que o irmão dele, que é o Carlos Sanches, que é titular absoluto do Santos. Que jogou no River. Que jogou no River. Que jogou muito no River. Foi caminhão. Que jogou muito no River. Foi eleito o melhor jogador da Libertadores. Eu não estou errado. Provavelmente você está errado. Em 15. Gerson, 4x0 ele levou. Agora o Alexandre Pledsoe vai iniciar esse duelo aqui, que também é dos bons, hein? Everton Ribeiro contra Palácios. O Palácio é considerado um jogador em nível de ótima venda para o exterior. Mais uma nova revelação. Mas o Everton Ribeiro está jogando muita bola. 1x0 o Everton Ribeiro e o Mauro Betting. Gosto muito do Palácio, mas prefiro o Everton Ribeiro. A fase do Everton Ribeiro é fantástica. 2x0, JP. Os dois estão jogando bem, né? Mas são características muito diferentes. Porque o Palácio é um jogador de muito mais explosão, mais forte, né? O Everton Ribeiro é mais técnico. Me agrada mais o futebol do Everton Ribeiro nas outras, inclusive nessa temporada. Então, 3x0, Ricardo Martins. Palácios. 3x1, aquele votinho básico do contra do Ricardo. Se ele ver 3x0, ele já mete logo 3x1. Mas está certo ele. Se ele começasse a votação, ia votar na minha vida. E agora é que eu quero ver. Como é que você sabe? Você não está na minha ideia? Agora você vai, inclusive, abrir essa votação aqui, Ricardo Martins. Arrascaeta contra Nátil Fernandes. Aí é que eu quero ver. Com a maior tranquilidade do mundo. Corbizinha é futebol clube. Joga o Arrascaeta. Arrascaeta, Arrascaeta, Arrascaeta. Mas assim, fácil? Ah, não é fácil, mas no meu time joga Arrascaeta. Os dois jogam Arrascaeta. É o direito que eu tenho. Vamos lá, JP Capelanes. Cara, não dá para amuretar, né? Não dá para amuretar. Tem que escolher um dos dois. E os dois jogarem juntos. Mas logo o Duque acusa várias pessoas de amuretar, gente. E os dois jogarem juntos, fácil. Não, fácil. É esse, ah, velho. Ah, Arrascaeta, mas também sem convicção. De verdade, esse voto não dá. É pouquíssimo convicto, inclusive. Então, voto sem conteúdo. E voto sem conteúdo. Não tem. Admito. Esse não tem conteúdo, cara. São os dois melhores jogadores de cada time quase, cara. Você votou bem pra caramba. Você votou bem pra caramba. Eu vou no escuro. Se eu pegar qualquer um no escuro, joga no meu time. O Ricardo ficou cutucando. É, ele é o só. Se eu pegar qualquer um. São os dois melhores caras. Mauro Bet. É, olha, os dois jogaram juntos, muito bem, se complementariam e tal. Mas eu acho que o Nátio pode ir um pouquinho além. Nátio, olha aí. Nátio, 2 a 1. Você escolhe agora, Fred. O grande jogador do River na Libertadores da América. Vai cair pra mim, vai. O grande jogador do River na Libertadores da América. Nátio Fernandes. Eu vou escolher o Nátio exatamente pelo papel mais importante que ele tem pro River do que o Arrascaeta tem pro Flamengo. Essa é a minha linha de adociocínio. Exatamente. Não, gostei. Vou usar esse argumento. Agora já era, meu chato. Já apertou o vento. Troca de vota agora. Bom, né? Troca de vota. Bom, Bruno Henrique contra Borré. Esse é um outro grande duelo. Mas eu vou começar com o Pretzel. Não, o Borré é mais um jovem, talentoso, mas neste momento não dá pra acompanhar o Bruno Henrique. É, assim, o Borré é o melhor atacante do River, o que vem fazendo mais gols. Veloz, chato. Só que ele tá enfrentando o Bruno Henrique. O melhor atacante hoje no Brasil. Pra mim, talvez o melhor jogador do brasileiro. Pode ser. Faz gol, cruza, cabecea, faz de tudo. Não perde chance, faz de canhota, de cabeça e pé direito. Bruno Henrique. Bruno Henrique tá 2x0. Você, Capelani? Cara, eu não tenho como não votar no Bruno Henrique. Mas, assim, o Borré é um cara que desde que entrou no time do River não sente a pressão, mete gol em semifinal contra o Boca. Colombiano tá jogando muito, mas o Bruno Henrique é o melhor do continente hoje no ataque. 3x0, Ricardo Martins. Espetáculo, corre. Abre a defesa. Vai pro lado, vai pro outro. É menino. Mas não engraça a chuteira do Bruno Henrique. Não engraça. Eu achei que ele ia dar aquele votinho do lado de lá. 4x0, Bruno Henrique. E agora a gente vai fechar nos jogadores. Daqui a pouquinho tem o duelo dos técnicos. Gabigol contra Suárez. Se fosse o verdadeiro Suárez, o Suárez que joga no Barcelona... O outro é falso, o Suárez. Esse aí é fake. É fake. Pega o RG dele. Se fosse o Suárez de verdade mesmo, era o Suárez, Suárez, Suárez. Mas esse Suárez aí não dá nem pra largada. Gabriel Barbosa. Ah, eu vou de Gabigol. O Suárez tem sim o seu valor. Bom, Gabigol. Mas você é bem sério com você. Se eu fosse o treinador do livro cadeado, eu ia de Prato no ataque. Ah, é? Mas o Gabigol. Aí fica a corrupção, né? Não, claro. Alternativa pra... Que banco, né? Sim. É, Mauro Betting. Gabriel Barbosa. Tá jogando demais. Joga muito e tá jogando demais. E, de novo, ele ainda é muito jovem, gente. Ele não foi bem na Europa, não foi. Mas é muito jovem, muito talentoso. O Gabriel Barbosa. Enfático voto de Mauro Betting. Alexandre Pretz. O Matias Soares escalou e chamou pra Copa América e foi detonado pela imprensa argentina. Porque não é um jogador de nível de seleção. E o Gabriel é, além da grande fase do Gabriel. O Matias Soares é aquele central-avantão duro, sabe? Duro. Pesado. Dividida. Duro. Mas não tem muita técnica. O Gabriel... 4 a 0. É perder de vista. Bom, vamos fechar aqui, então. Fechamos os jogadores de linha. Eu quero ir pros técnicos, tá? Vamos só ver quanto é que ficou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 pro Flamengo, 4 pro River Plate. Na linha. Até algum equilíbrio, hein? Até algum equilíbrio no 7 a 4, certo? É. Bom, Alexandre Pretzel. Você vai começar agora esse que talvez seja o duelo mais aguardado entre todos. Jorge Jesus contra Marcelo Gagliardo. Eu acho que o Gagliardo, ele tem um porta-voz hoje que tem muita força e que deixou ele, como é que eu posso dizer, numa mídia muito forte, que chama-se Pepe Guardiola, que na hora da eleição do técnico, do melhor técnico do mundo, chegou a dizer, onde está Marcelo Gagliardo nessa disputa? Então, essa frase, eu acho que enaltece, fortalece e afirma um trabalho espetacular que o Marcelo Gagliardo, que era um jogador muito bom, estava fazendo como técnico. Marcelo Gagliardo. 1 a 0 pro Gagliardo. O trabalho do Jorge Jesus é excepcional. Nem nos melhores sonhos se podia imaginar que ele fizesse tanta coisa tão bacana, tão bonita, com tanto carisma, com tanto mérito dele, do elenco, comissão técnica, direção do clube atual, reserva. O trabalho do Jorge Jesus é excepcional, talvez, vamos dizer que é o melhor momento do treinador mais vencedor da história do Benfica. Mas o Gagliardo é o melhor treinador desta década, o trabalho mais longevo, assim, mais de cinco anos do clube, Gagliardo. Beleza. Eu ia perguntar se hoje você escolher, assim, amanhã, para treinar o time, você escolheria o Gagliardo também, tá? Vamos lá, JP Capela. Dois trabalhos extraordinários. Um é o maior treinador da história do River. O outro tem potencial para ser o maior da história do Flamengo. Um tem potencial para comandar o Tottenham, que hoje demitiu o Pochettino. O outro ainda não, Gagliardo. Bom, Ricardo Martins, tá 3x0 para o Gagliardo. Chegou por essas bandas e eu cansei de ouvir. Ih, vai ter que esperar a adaptação. Dá seis meses para ele se adaptar, porque não conhece futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro é diferente. O cara chegou, em três semanas arrumou o time, chega, é campeão brasileiro, está a final da Libertadores da América, seis meses de trabalho, pode ser campeão do mundo. Com todo respeito ao Gagliardo, que foi aí citado por Pepe Guardiola. Ah, não, é treinador no mundo, no mundo, que fez o que Jorge Jesus fez no Flamengo. É JJ. E se perder a final? É JJ. E se perder a final? Aí é a semana que vem, é outro voto. Aí ele perde a missão. Aí ele perde a missão. Aqui, ó. Se perder a final da Libertadores, manda o Eduardo Portuga. Não tem treinador no mundo que fez o trabalho que o JJ fez. Assim está escalada a melhor equipe possível para a final da Libertadores, segundo os comentaristas do último lance. Agora é só você. Esse time que você escalou agora, ganha do Liverpool? Completo? Não ganha. Acho que não ganha. Já que você soltou o time, eu não fugi da raia. Eu também acho que não. O Roberto Firmino seria titular desse time? Bom, claro que seria. Seria? Claro que seria.